Música Ó, tá pronto o leite, deixa eu enxugar aqui, limpar aqui, ó E a vaca tá no pasto, viu? Ó, deixa eu mostrar pra você aí, como é que fica esse leite, ó Você pode ferver ele, tá? Pra colocar na geladeira Esse foi o primeiro leite que nós ensinamos Você quer fazer um outro leite? Você pode fazer de coco Ó, eu coloquei aqui o coco, é um litro de água, 100 gramas de coco, sempre é a mesma quantidade, tá? Vou bater Richtig, tá isto, mano? Ó, esse eu não vou coar não, pra dar tempo de a gente fazer o resto, tá? Mas aí você na sua casa vai coar, olha o leite Leite de coco, ó O coco é rico em aço aerônico, quase que não saiu, tá? Ele é ótimo pra acelerar o metabolismo, pra quem faz rexime, é um leite muito saudável, tá? Principalmente pra quem tem intolerância à lactose Olha, castanha do Pará, né? Também é mesmo o processo da castanha do Pará 100 gramas de castanha do Pará e um litro de água Põe sempre de molho, porque fica mais fácil pra bater, tá? Porque a castanha fica mais mole, porque a castanha é dura, né? Ó, tá pronto o nosso leite de castanha do Pará, ó Eu vou pôr aqui o copo, ó O leite de amêndoa Esse leite aqui é de coco Ó, um copinho de leite de coco aí pra você E um copo de leite de castanha Do Pará Ó Você pensa que acabou? Acabou não Você tem cará na sua casa? Cará é isso aqui, ó Tá? O pessoal do Nordeste, eles chamam isso aqui de inhame Mas o inhame é aquele pequenininho aqui em São Paulo pra gente, aquele peludinho Você pode também fazer leite disso aqui, ó Você pega 100 gramas de cará Um litro de água, não precisa de colocar de molho Bate, coa Você tem um leite também de cará Aí pra você preparar todos os seus alimentos Olha o que que eu tô vendo aqui Você sabe o que que é isso aqui? Castanha portuguesa Ela é bem assim mesmo, olha Tava aqui decorando a castanha portuguesa Ela abre, depois ela cai Ela abre, tá? Abre a castanha E pode fazer o leite também da castanha portuguesa É o mesmo processo 100 gramas de castanha portuguesa Sem a casca, né? Você tem que cozinhar a castanha portuguesa Pra você abrir ela Tá? E bate com um litro de água também Você pode também fazer o leite de castanha portuguesa Espero que você tenha gostado, tá? E até a próxima pauta Obrigado